O Vadiu surge já há muitos anos, que andava a trabalhar a história, uma história passada no Alentejo, sobre um rapaz e um pai que vivem isolados do resto da sociedade e que tem este negócio de furos d'água, ou seja, o rapaz não anda na escola e ajuda o pai neste negócio de furos d'água. E sempre quis filmar no Alentejo, passei lá bastante tempo durante a minha infância e interessava-me contar essa história. Surge ao mesmo tempo da altura em que começo também a trabalhar a personagem da Sandra, inspirada por vivências de pessoas próximas de mim durante a crise, portanto, 2012, e é eu a juntar estes dois personagens no mesmo espaço, como únicos vizinhos numa planície, que a história acaba por surgir. É um filme que trata o abandono. São duas personagens, um rapaz que é abandonado por um pai e uma mãe que está à procura de se reencontrar com a sua filha, numa região, também ela, bastante abandonada, das regiões mais desertificadas da Europa, e um país que na altura também foi, para todos os efeitos, bastante abandonado pelos seus parceiros, isto na altura da Troika. E é no meio desta aridez e deste abandono que surge esta amizade improvável, entre aspas, destes dois personagens, que acabam por ser, no fundo, a boia de salvação um do outro. André e Sandra são um bocadinho gato e rato, não querem propriamente acompanhar um do outro, cada um está numa missão, o André tem que encontrar o pai, e a Sandra está de passagem naquela casa, perto do André, deixar passar um tempo até poder regressar ao encontro da sua filha de cinco anos, de quem teve de se afastar, a pedido da sua mãe, depois de um erro, de um deslizo da parte dela, isto depois é tratado mais à frente no filme. E quando eu digo que eu sou um pouco gato e rato, é porque isto acaba por ser esta história deste jovem, desta mulher mais velha, mas foge um bocadinho àquela ideia terna, e de que eles acabam por ser um bocado a resposta para a vida um do outro. Não são, o André acaba por mentir e utilizar a Sandra como meio de encontrar o pai, e ela quer é liberar-se dele, até que a certa altura percebem que, se calhar, são as únicas pessoas com quem podem contar e que entendem um ao outro. Acho que o filme acaba com uma nota de desesperança, não sei se é um final feliz, acho que não, mas ao mesmo tempo não é um final negro, ou seja, sem querer revelar a história, depois de hora e meia, que eu diria que são bastante duras a nível da relação entre estes dois personagens, onde o afeto praticamente não existe, acho que no final do filme temos uma pequena esperança em relação ao futuro destes personagens, que para mim era importante. Então, com a ajuda da Patrícia Vasconcelos, claro, que fez o casting do filme, e portanto foi um casting bastante alargado pelo país, e a certa altura eu percebi que tinha mesmo de ser um rapaz alentejano a fazer este papel. há coisas no filme, o cinema é uma mentira, e se calhar porque chove num dia, ou porque há falta de meios para atingir X ou Y, se calhar temos que apontar a câmera e fazer pequenas mentiras, mas esta não podia ser uma mentira, isto tinha mesmo de ser um rapaz alentejano, porque é demasiado real, e de uma idade tão tenra que eu acho que o ator daquela idade, se calhar não teria a capacidade de conseguir representar, não é outra nacionalidade, mas quase que acaba por ser. E, portanto, descobrimos o Ruben, aluno de uma escola em Sines, apaixonado pelo futebol, aparentemente grande guarda-redes, vou brincar, acho que era mesmo grande guarda-redes, perdemos um guarda-redes, ganhámos um ator, e foi incrível trabalhar com ele, eu dizia há pouco, com a mesma confiança quase que o André, ou loucura, ou seja o que for, que representa também aquela idade dos 13, 14 anos, em que vais em frente e não olhas para trás, o André tem um bocadinho isso no filme, ao contrário da Sandra, que é se calhar mais complicada e adulta, e já tem uma série de bichinhos na cabeça, entre aspas, o André vai sempre em frente, e ele era um bocadinho assim, a representar também o ator, o Ruben, eu filmava e não me pedia para ver takes, não me perguntava se estava bem, se estava mal, está filmado, está filmado, agora já pode ir jogar à bola, e eu gosto muito disso, e acho que havia uma ligação muito próxima ali entre o ator e o personagem. Muito calor no meio do Alentejo, seis semanas, uma equipa pequena, é um filme de baixo orçamento, mas é um filme que é muito intenso e muito concentrado, tanto na cara dos personagens, pelo rácio que eu escolhi, que é 4x3, há pequenas histórias interessantes de rodagem, se calhar a mais forte acaba por ser no dia em que filmamos a fuga do personagem do Ruben, do André, do centro de acolhimento, onde ele é deixado pelo pai, quando ele consegue libertar-se dos colaboradores do centro de acolhimento e fugir em direção ao portão, nós filmamos mesmo no centro de acolhimento, onde vivem uma série de jovens em circunstâncias muito tristes, preocupantes, há um jovem nesse centro de acolhimento que aproveita o ação e o portão estar aberto para ele próprio fugir, ou seja, de repente acontece um momento que é quase fora da realidade, em que tens o ator a fazer de rapaz abandonado a fugir pelo portão e logo a seguir a ele na câmara passam, e aí foi um impacto mesmo com a realidade do que é que também é o filme, é um filme, quando eu digo que é um filme sobre o abandono, é um filme sobre estas pessoas também. Esse rapaz depois foi encontrado, correu tudo bem, mas essa seria, se calhar, a história mais impactante. Neste momento, estão, dão-se bastante bem. Não, o Simão, argumentista, sabe que quando se chega à platô, o Guião acaba por ser um documento, acaba por ser um guia, é um mapa. Eu acho que se nós partimos para a rodagem para filmar exatamente o que está no Guião, não estamos a respeitar a realidade, a realidade daquele dia, e é um bocadinho chegar ao fim da escrita e pôr isso de parte, e poder trabalhar com os atores, e se há uma palavra ou um gesto ou qualquer coisa que é muito mais natural vindo de um ator, seria, para mim, impensável ou tentar honrar qualquer coisa que foi escrita numa biblioteca a meio do inverno, enquanto eu imaginava exatamente a realidade onde agora estou. Portanto, acho que passa por respeitar aquilo que surge no dia, aquilo que os atores também trazem, sendo que o Guião estava bastante... Portanto, nós filmámos exatamente aquilo que... Há uma ou outra série que ficaram fora da montagem, mas ficou bastante fio e digno. Mas a relação, por enquanto, é boa. É difícil dizer, mas sempre histórias com o personagem no centro, é sempre histórias que tenham... que tenham mais o personagem na frente do que o enredo. Depende da... É difícil de pôr o dedo na ferida e conseguir, se calhar, pôr em palavras o que é que é a natureza de cada obsessão, mas passa um bocadinho por aí, ficar, se calhar, obcecado por um tema ou um personagem e querer abordá-lo. Portanto, acho que não gostaria de me limitar ao dizer que só quero fazer histórias de um certo género. Aliás, este filme é bastante diferente, em certa medida, das curtas que fiz, que são um bocadinho mais estilizadas. Este é um filme que foi conscientemente rodado, tendo em conta os atores. Ou seja, não deixa de ter, obviamente, ideias de fotografia e de realização que delimitam os atores, mas eu não queria, era, por exemplo, não podia tratar o Ruben como um ator com 20 anos de experiência e pôr-lhe uma marca de foco no chão e dizer, dás três passos em frente e depois olhas para a câmara, porque sabia que isso ia tirar toda a vitalidade e descontração e aquilo que é cru e bonito também na sua forma de estar. Portanto, fomos um pouco atrás dele e, nesse sentido, é um filme que privilegia o rosto dos atores e que está perto deles. Como vai o cinema? Bastante saudável, na medida em que, apesar de nós termos uma situação que muitas vezes, onde era bom ter mais financiamento, mais oportunidades, temos muita liberdade e várias vozes diferentes neste momento a falarem. E isso é, eu acho que isso é bastante saudável. claro que depois há questões, há sempre questões, mas temos percorrido vários festivais e temos tido, principalmente esta nova geração também, várias vozes, acho eu, e acho que estamos numa boa fase. É uma questão agora de ver o que é que aí vem. Simão, muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigado. 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 Obrigado.